Oi gente, eu cheguei agora a pouco aqui no hotel Pop Century, que é um hotel da Disney, que é onde eu vou ficar nas próximas duas semanas. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como que é ali o lobby. Eu fiz o check-in agora a pouco e o meu quarto ainda não tá pronto. Na verdade, o check-in mesmo é a partir das três da tarde. Mas eu já fiz o pre-check-in, já me deram a minha Magic Band. E como eu tô com o celular americano, eles vão me mandar uma mensagem de texto quando o meu quarto estiver pronto. E aí eu nem preciso passar pela recepção de novo, eu já entro direto no quarto. Aqui é o lobby do hotel. E vocês vão ver que ele é bem grande. Aqui desse lado tem uma loja e a praça de alimentação. E pra cá é a recepção, onde fica o concierge. Feliz dia. E a recepção. O concierge e a recepção. Lulu, eu não me lembro quanto que eu paguei. É mais ou menos uns 100 dólares a diária. Eu peguei um pacote na promoção do plano de refeições grátis. Então eu peguei um pacote com as diárias, com ingressos e ganhei o plano de refeições. Então eu não lembro exatamente quanto que foi, quanto que saiu cada diária. Mas foi mais ou menos 100, 110 dólares, eu acho. Então aqui é a recepção. A Disney te dá a opção de fazer o check-in online. E eu fiz isso. Mas mesmo assim eu tive que passar aqui. Eu não cheguei a receber meu número do quarto. Às vezes quando você faz o check-in online, eles te mandam por e-mail qual que é o seu quarto. Funciona pros americanos, que eles recebem a Magic Band em casa. E aí eles vão direto pro quarto e não precisam passar pela recepção. Mas nós brasileiros a gente precisa vir porque a nossa Magic Band a gente pega aqui na hora do check-in. Todo mundo que fica em qualquer hotel da Disney ganha a Magic Band. Quem não fica tem a opção de comprar se quiser, mas a gente já ganha. Então eu tô, enquanto o meu quarto não tá pronto, eu peguei uma mesinha ali na praça de alimentação. Pra esperar um pouquinho, eu vou aproveitar e almoçar. Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu ganhei no check-in ali, além da Magic Band. Foi uma surpresa pra mim. Eu ganhei uns livrinhos. Um livrinho, na verdade, com alguns descontos, alguns vouchers. Que eu não esperava. Até umas etiquetas de mala. Não sabia que eu ia ganhar. Acho que é uma coisa nova. Aqui é a lojinha do hotel. Vou dar uma passandinha rápida pra vocês. Aqui tem, claro, não é uma loja muito grande, mas tem bastante coisa, coisas que vocês também encontram nos parques. E os preços são tabelados dentro da Disney. Então tudo que vocês vão ver nos parques ou então com Disney ou nas lojas dos hotéis é o mesmo preço. A diferença é que nas lojas dos outlets e na loja do Flora e da Mala, às vezes vocês encontram preços mais baratos, mas a variedade também é bem menor. Tem algum tipo de mini-mercado? Tem mais ou menos aqui. Tem alguns snacks, alguns lanchinhos ali, alguns itens de higiene. Eles vendem aqui, mas é pouca coisa. Até lá no Double Trio, onde eu tava, tem um mini-mercado maiorzinho. Mas deixa eu mostrar ali o que que tem pra vocês verem. Aqui, por exemplo, tem uns remédios, pasta de dente, champuzinhos, alguns itens assim, até fralda tem. Se você precisasse de última hora, tem escova de cabelo pequenininha, prendedor de cabelo. Mas isso aqui é mais pra uma emergência, né? Porque até os preços são um pouco mais caros do que se você fosse no Walmart comprar. Mas na emergência até que tem. Deixa eu ir ali pra minha mesa pra mostrar pra vocês o livrinho que eu ganhei de descontos, a etiqueta de mala que eu ganhei, que é super fofa também. Lá no fundo, ó, é a praça de alimentação. Depois eu vou lá mostrar pra vocês um pouquinho. Logo que eu cheguei, eu já ganhei a minha Magic Band. Eu pedi a amarela, você pode escolher no site, quando você faz a reserva do hotel, você pode personalizar. Então eu pedi aqui com o meu nome. Eu sei que o Periscope tá mostrando ao contrário, eu não sei porquê. Eu tentei mexer nas configurações, mas eu não consigo descobrir. E pedi a minha Magic Band amarela, porque é uma cor que eu ainda não tinha. E aí, ó, que legal, eu ganhei essas etiquetas de mala. Olha que fofo, ganhei duas. Do Pato Donald e essa do Mickey. Bonitinha, né? Não sabia que eu ia ganhar. E junto também veio esse livrinho aqui, que ele é todo personalizado. No início ele tem aqui falando qual que é a minha reserva, o que que tá incluído, quais são os meus créditos do Dining Plan. Tudo que tem na minha reserva tá escrito aqui. Aí explica um pouquinho dos eventos que tem na Disney. E depois, que é o mais legal, eu ganhei alguns vouchers nesse livrinho. Então tem um voucher pro Disney Quest. Entrada gratuita pro Disney Quest. Outro pro Mini Golf da Disney. Como são dois adultos que, na reserva, tem dois vouchers pra cada. Tem um voucher de 15 dólares no Planet Hollywood pra uma refeição. Um voucher pra arcade, que é a parte de... Tem jogos eletrônicos aqui no hotel. E vários descontos também. Tem descontos em restaurantes do Downtown Disney. Tem 20% de desconto no boliche lá. Desconto nos tours da Disney. Por exemplo, o Kiss to the Kingdom, que é o tour que vai nos bastidores do Magic Kingdom, que tem 15%. O Undiscovered Future World, que é o tour do Epcot, Acho que eu era guia, também tem 15% de desconto. Que fala dos bastidores dos parques. Tem bastante desconto. E aí aqui veio um cartãozinho que a gente destaca e anda com ele pra poder apresentar e ganhar esses descontos. Isso é uma novidade, eu acho. Eu nunca tinha visto. Eu até perguntei pra moça da recepção se todo mundo ganha esse livrinho. Ela disse que não. E pelo que eu li aqui, eu ganhei porque eu comprei um pacote inteiro. Que é um pacote com hotel, ingressos e plano de refeições. Claro, como eu peguei na promoção, o plano de refeições saiu grátis. Mas, teoricamente, eu comprei o pacote inteiro. Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um mapinha do Pop Century. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.